olá gente tudo bom com vocês comigo tudo bom graças a deus o vídeo hoje é aqui trabalhando arranca da batata então vou mostrar pra vocês aqui ó a batata já arranquei uns sete sacos batata doce tudo é batata aí ó ó pra ler batata ao coxa aqui aí lava aqui ó ó ó ó mas ela fica fica da hora tá vendo gente ó ó lava assim ó mas meu serviço nesse não você disse esse daqui vem pra cá pra ver vem viu mostrar esse é o serviço dos outros meio é pra cá o feijão que manda bonitinho aí é que vai aguar agora pra poder dar de boa boa da beleza a sete sacos arrancados só aqui ó e sete sacos arrancados só aqui ó tá vendo se ela vingou é uma do terceiro também ai bem cedo tava duro tava com essa cadeca aqui ó aí ele jogou uma alvinha aí ficou mole aqui ó ó a batata deu com força quero mandar um grande abraço para o meu amigo com siriaco lá em São Paulo para lá no canal dele foi filiá nosso grande amigo a ver duas vezes aí foi isso aí quando a gente manda fazer muita arrancando batata aquele manda de ver ó 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 aqui é batata batata no outro já tem seta sacos pra arrancar lá de tarde vou arrancar sozinha essa batata sozinha e deu né Olha os outros vão carregando e vão lavando Vai Tá vendo? Não é minha não, Batata Tá trabalhando, gente, viu? É do meu cunhado, Zé Do irmão de Cic Olha, pessoal Tô pensando nessa pegada aqui A Batata Doce Boa, boa é ela Vai Só uma cova Tá vendo? Aqui vai abaixando E aqui vai arrancando Quem trabalha tá aqui Tá me nasceu uma Vai, cara, só uma cova Duas, quatro, seis Tá vendo? Ó Vou mostrar aqui Vem aqui, viu? Ele não viu não Só vê que ficou Tá vendo? Só tava queimando Só tô aí Ele não viu não, tá vendo? Uhum Ó, já tá aí Arrancando, botando dois rios E depois recarregando Ó, essa aqui ele não viu não Tá queimando, tá vendo? Mas tá manhado assim Porque aguou, viu? Isso Não foi porque choveu não, gente É porque aguou Molhou um pouquinho, foi? Foi Pra ficar mais ligeiro Pra arrancar Quase tá aí agora Ó, Gil Coisa boa Que batata boa Tá bonita mesmo Tá Deu boa que só Aí Aí Ué De marido Tava trabalho Tinha que abaixar bom No carro Tem Quando não tem até o trabalhador Fica triste É Ó Oito Oito batatas Vem cá Tá vendo, gente? Boa é ela Tá Revolução Beleza Ó Vai É a tristeza mesmo Quero cortar uma batata dessa Olha como é que fica o canteiro Eu mostrei Dois canteiros Foi só um pedacinho aqui Dois canteiros, não foi? Foi? Só um pedacinho Dois canteiros Olha o tanto Só um pedacinho Dois canteiros É Ainda já faltou terminar aqui Tava falando dessa batata É batata roxinha É roxinha? É Um chama batata amidoim Que carrega muito Aí tem a capina Tem a branca Essa é a batata amidoim Isso Tá vendo que boa Que boa é ela Ó Ó Que maravilha Aí eu arranco dois Um Depois eu boto o outro Ninho Eu entendo Não é boa? É Deu um pouco só Aí gente Vai ter que arrancar mais Mas lá Lá tem 14 caixas Eu acho que tem que arrancar mais outras 14 14 caixas Aí é 7 sacos Duas caixas É um saco Aí Mostra que vai dar pra arrancar Porque ela é boa, né? É Olha gente Só dois pedacinhos aí Aí só tem Aí só tem Eu e o outro rapaz Que vai carregando a corracinha de mão pra lá Pra lavar E duas pessoas lá lavando direto E eu aqui Só aqui Só batendo aí E puxando nas batatas É Dica aí nos comentários Que a batata linda Olha Ué Eu já levei um Um dos quilos pra eu comer Não faz, irmão? Foi Tá vendo, irmão? Meio melhor que o cedo, meu Eu só gosto das fininhas Não gosto das broças, não Eu levo só assim Essas mais finas As mais fininhas, né? As grossas As grossas Ele não se agrada muito, né? Puxa, já chegou Foi? Olha, pastor Já Dois pedacinhos de canteira Aí Deu dois canteirinhos desses Aí dá uma caixa Aí já sobe um pouco Pensa aí Vai Ué Cortei outro, amigo Ixi Perdeu o dia de serviço Cortei outro Mas nasceu fora do canteiro, tá? Uhum Por isso que pegou nela Olha que batata boa Tá boa mesmo O cabelo não vê nem a rama mais, né? Não vê não O mato cobriu Mas foi debaixo de mato tá o ouro, né? Mas quem é boa é ela É Tá vendo? Uhum Coisa boa Chega da gosto, né? Tinha da gosto Tinha da gosto Tinha da gosto Olha aí gente Olha o tanto aí gente Agora tu mostra que dá isso aqui Na cabeça dela, tá vendo? É um fedor danado E é do trecho Eita, aconteceu, tá maior Aí Eu sei que não tinha mais Tá vendo? Tô vendo É Aqui é o cano Agora eu vou quebrar o cano Agora eu vou quebrar o cano Puxa 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 Essa matéria é impossível Puxa 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 aqui na roça é lavado não pegou aqui um saco e já levou né levou duas caixas daquela um saco agora leva assim sem lavar aquelas latas lavado que é para entrega né para entrega na feira né gente cansei agora tá apesar de hoje de novo mas olha aí dois canteirinhos aqui vou tirar dos outros sacos aqui deixa um pedaço para abrir né tá vendo só para ali só vem mata mas ela é boa pode ser galerinha quem deixou deixe seu joinha deixe seus comentários no vídeo também acerta hoje na gente não sei que não é beleza é nóis tchau tchau pessoal valeu nossa eu a eu